Bom dia galera de Itapoca, estou aqui no Guim Confecções, nesse momento líder de venda na Itapoca O homem trouxe muita mercadoria nova para vocês, agora o mês já está lindo e ano novo, saiu novo, zerado E venha para cá, o Guim Confecções, todo tipo de roupa para você, o homem parcela, faz piques, é o melhor da Itapoca Guim Confecções, há mais de 40 anos no mercado de Itapoca, é show papai, não tem para ninguém Ao lado dos camelones Promoção Blackfile, corra para cá viu Vou passar agora a voz desse grande empresário que nós temos aqui, Guim Confecções, esse é moral de Itapoca, esse é moral, fala aí meu patrão Barrigo do Luar né, o cara de Itapoca, olha aí, acabou de chegar, bonita Não tem para ninguém não gente, não tem para ninguém, o homem tem preço, tem qualidade Chegou muita novidade pessoal, se quiser vir dar uma olhadinha na loja, a loja está bonita, está cheio de novidade Pode ver que você vai ser bem atendido, preço bom e qualidade E o desconto é bom, o homem não tem para ninguém ninguém, é o melhor da Itapoca, por isso que está há 40 anos no mercado Se não fosse, não aguentava deixo tanto não, é líder de venda na Itapoca, é show papai, não tem para ninguém Cuida galera, é show papai